Vem agora Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a torção fluir e me toca. Meu Senhor, meu Rei é Teu, esse meu coração, vem recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva, em Teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer, quando o Teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo. Quero ser oferta viva, em Teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em Tuas mãos. Mesmo que não haja em mim, palavras pra dizer, quando o Teu poder invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida. Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo. 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 Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo.